Música Eu comecei a experimentar o mundo. Era uma sensação de liberdade. E foi aí que eu me afundei. Meu nome é Samir, eu tenho 37 anos. Sou da cidade de Porto Ferreira, região ali perto de Ribeirão Preto. Eu nasci numa família humilde, pobre, né? Minha filha de mãe solteira. E nós crescemos pela ajuda de parentes, né? Minha mãe ouviu falar da igreja através da rádio. As palavras do pastor chamavam a atenção. Mas as propostas do mundo também me chamavam a atenção, né? Comecei primeiramente a beber, comecei a conhecer mulheres e ter relacionamentos, namoro. Parei de ir na igreja, comecei a experimentar a maconha. E aquilo me dava muito prazer, era muito bom. E aí eu me aprofundei na cocaína. A partir desse momento aí, a cocaína que tava me consumindo, né? E eu saí numa sexta-feira à noite. E foi sexta, sábado e domingo, bebendo, usando droga. Uma droga atrás da outra. E naquele momento ali que eu tive a overdose, eu vi que ali tinha chegado o fim. Ali naquele momento, eu ouvi a voz de Deus. E ele pediu que eu tomasse um caminho diferente. E deixasse aquela vida velha. O Samir dos vícios, que tinham mau caráter. Aquela pessoa ruim que eu era. Deixasse para trás. E eu saí do hospital e fui direto para o altar. Entreguei ali tudo aquilo que Deus tinha me pedido lá no hospital. Eu já senti uma paz. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Então ali eu vi a importância de ter o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, eu teria direção. Eu teria ideias. Eu saberia escolher. Foi ali que Deus veio. Me revestindo. É uma alegria, é uma paz, é uma certeza. Não é uma emoção, não é algo que você sai fora de si. Não. É tudo consciente. Eu me tornei a própria bênção. Porque ali, Deus me trouxe a certeza. Eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu era um vendedor de consórcio. E o Espírito Santo me fazia ali realmente ser uma bênção. E eu trabalhando nessa empresa, veio uma fogueira santa. E para quem já tinha entregado a vida, que é o bem maior que a gente tem, eu não tive dificuldade nenhuma de obedecer a voz de Deus. E sacrificar ali na época todo o meu rendimento, todo o salário que eu tinha, que era um salário bom. Na época, eu cheguei a ganhar nessa empresa uns 5 mil reais. E eu fui para o altar. E através dessa primeira fogueira santa, eu tive essa visão de ser grande, de me tornar um empresário. Comecei a trabalhar, inclusive, com vendas, uma área de móveis, né? Móveis para salão de festa, bufês e tal. Comecei primeiramente com uma loja. Dessa loja, Deus me deu a direção de eu fabricar. Aí eu fechei essa loja e abri uma fábrica. E hoje, essa empresa, ela atende o Brasil inteirinho. Conquistei hoje uma casa. Tem área de lazer, tem piscina. Ela foi construída, projetada do jeito que a gente quis. Tenho o carro da empresa, tenho o meu carro particular. Tenho a condição hoje de viajar, de ir para onde eu quiser. Eu sou a própria bênção para a minha esposa. Eu sou a própria bênção na minha empresa, para os meus funcionários, para a família dos meus funcionários. E acima de tudo isso, o meu maior patrimônio hoje que eu posso dizer que eu tenho é o Espírito Santo. Esse é o maior patrimônio que eu tenho.